Compre o seu PC Gamer na busca informática, eles foram feitos pra você. Mano, compre uma skin foda para o seu console na Pop Art Skins. Videogames e informática pelo menor preço? Cara, dá uma olhadinha na nova era games da Santa Efigênia. E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel e vamos aqui com mais um vídeo no canal. E galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar de códigos em jogos. Os famosos cheats, que em um passado recente era bem difícil você encontrar um jogo que não tivesse códigos. Mas tudo mudou, né? Até porque eles viraram DLC. Por que eu vou colocar códigos pro cara desbloquear uma parada fácil se eu posso cobrar dele pra isso, né não? Olha só que sacanagem. É claro que ainda existe uma ou outra desenvolvedora de game que coloca cheats em jogos mais recentes. A Rockstar Games é um bom exemplo. Mas isso tá cada vez mais raro de se ver. Tá igual chuva no sertão. Difícil. Galera, é o seguinte, a grande maioria dos códigos que vocês vão ver nesse vídeo aqui é pra zoar a barraca, tá ligado? É pra você tirar um barato no jogo. Então é isso aí. Sem mais enrolação, se você é macaco velho, deixa o like aí pra ajudar na divulgação. E se você clicou no vídeo sem querer, sei lá, caiu aqui de paraquedas, maninho, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreve aí, ative o sininho pra não perder futuros vídeos. Até porque tá saindo vídeo todo dia. É nóis, sem mais, bora lá. Ei, deixa eu te perguntar, você aí já jogou Sides Row 4? Mano, se você não jogou e curte jogos de mundo aberto com aquela zoeira, cara, não perde tempo, esse aqui é recomendadíssimo. Aqui nesse jogo você é um verdadeiro super-herói, com muitas habilidades, poderes, armas, e todas essas coisas você vai desbloqueando conforme avança no game. Mas, se você quiser acelerar o processo, meu amigo, aí entre os códigos. Lembrando, se você quiser usar os códigos, eles estão todos na descrição. O intuito desse vídeo não é mostrar código por código como que ele é colocado no jogo, e sim, o efeito dos mesmos, beleza? Quem jogou o Sides Row 4 tá ligado que o game tem inúmeras armas, que você pode desbloquear jogando na raça ou não. Um cheat pode fazer todo o trabalho duro pra você. Como eu disse, são inúmeras armas, mas eu vou destacar duas delas. Uma faz com que a cabeça dos inimigos aumente de tamanho, velho, e é um bagulho muito louco, se liga. Cara, essa arma é muito foda, só que a que eu vou mostrar agora é muito mais legal. Em um passado recente aqui no canal, eu já mostrei ela em um vídeo, só que vale a pena ressaltar. A arma se chama Dubstep Gun, e por que esse nome? Velho, você vai descobrir agora. Galera, essa arma é tão foda que ela faz não só pessoas dançarem, mas qualquer coisa, notem que até os carros dançam. Velho, essa arma é muito épica. Outro código muito louco desse jogo é o que faz qualquer carro que você entre amassar outros carros de uma maneira incrível, mano. É como se ele se transformasse em um tanque de guerra. Se liga. E também existe um código pra que você deixe qualquer pessoa do jogo cabeçudo, tem um código que você faz com que qualquer motorista tente te matar, e também tem um código muito bacana que faz com que qualquer pessoa que você mate saia flutuando. Galera, eu juro pra vocês que eu não sabia que o jogo Guitar Hero 2 tinha cheats, mano. O game tem uns bem legais. O problema é que a grande maioria deles só podem ser feitos na guitarra. E como eu não tenho uma guitarra, mano, aparentemente deu ruim pra mim. É, aparentemente, porque eu fui a fundo, pesquisei em fóruns gringos e descobri que três cheats podem sim ser feitos no controle DualShock. Dos três, eu consegui fazer dois. O primeiro deles, cara, se você ficar apertando no menu principal, triângulo e quadrado, você desbloqueia algo muito foda. Uma vez que esse cheat é ativado, a cabeça do guitarrista fica pegando fogo o tempo inteiro enquanto ele está tocando, velho. Que foda! Também é um cheat que deixa o jogo com uma hipervelocidade. Galera, lembrando que Guitar Hero 2 tem mais códigos que vão de código que muda a cabeça do pessoal que tá na plateia, também tem código que desbloqueia tudo que tem no game. Só que esses códigos são feitos com a guitarra, somente na guitarra. E eu não tenho guitarra, então não deu pra fazer. O jogo de Play 2, Red Car Soccer 2003, aparentemente era um game igualzinho PES e FIFA, tá ligado? Até seleções licenciadas tinha, que era o caso da Argentina. Só que o que diferenciava Red Car Soccer 2003 dos jogos parecidos com ele, é que aqui raramente sairiam a falta. Digo mais, você podia fazer falta de qualquer jeito, dando carrinho, voadora, mordendo o cara. Não, você não podia morder o cara, mas se mordesse também não ia ser falta. Uma outra coisa bem larga que esse game tem, é os códigos, ou melhor, um único código que faz com que você libere times extras. Os times secretos estão divididos por continentes. Assim, se você for no continente americano, e for escolher alguma seleção da América do Norte, lá no meio você encontra o time secreto da SWAT. E no continente africano existe o time secreto dos macacos. Cara, isso é meio polêmico. Aqui na América do Sul você encontra dois times que fazem referência a índios. Na Europa você encontra o time dos toureiros, na Ásia você encontra o time de samurais, na Oceania você encontra o time de golfinhos, e também tem o time de ETs. Cara, isso é muito foda. Fazer um vídeo desse sem citar um dos jogos da franquia GTA, moleque, é meio difícil. E aqui vai um dos meus códigos favoritos no GTA San Andreas. O primeiro deles é o que deixa o soco do CJ biônico. Outro código faz com que os pedestres do jogo fiquem totalmente loucos, sacando armas e matando uns aos outros. Também é um código que faz com que qualquer carro do jogo comece a flutuar caso o CJ toque eles com um carro. Eu acho que vocês entenderam. Outro código bem popular no GTA San Andreas é o que deixa o CJ bombado. Agora, se você é do tipo da pessoa que não gosta de músculos, e sim de um gordinho, eu não sei se isso pegou bem, mas se você gosta de um gordo, também tem um código que deixa o CJ gordo. E pra finalizar, também tem o código que deixa o CJ magrinho, magrinho. Então, galera, essa foi uma parte dos códigos que eu mais usei jogando videogames, tirando, claro, do Guitar Hero, que eu não sabia. Mas e aí, comenta aí aí embaixo quais códigos que você mais usou na sua vida ou usa. Like no vídeo, compartilhe com os seus amigos, fiquem com Deus, que é a base de tudo, e até daqui a pouco.